Olá, sou o Jacques Meier, sou diretor de conteúdo aqui do Guilpadrão, estou com o Tito Bess, é fundador, presidente da TNG, uma das mais importantes redes de moda do país, e a gente está aqui para bater um papo com vocês. Tito, eu gostaria de saber de você o seguinte, o que é ser um empreendedor de moda num país como o nosso? Ser um guerreiro. É difícil, mas é gratificante, lógico, você tem as suas dificuldades, como qualquer setor, mas é gratificante você ver o resultado do trabalho, você consegue ver o resultado da sua criação, vamos dizer assim, muito rapidamente. Você é que cria os modelos, como é que é o processo de criação da oferta de moda que você tem nas suas lojas? Eu tenho uma equipe de aproximadamente 25 pessoas, da qual eu coordeno pessoalmente, elas viajam, se informam através de pesquisas, para a gente perceber quais são as tendências, eu costumo dizer o seguinte, moda é comportamento, então a tendência de moda começa no comportamento das pessoas. Olhando o momento atual, um pouco desafiador, você conseguiu notar algum tipo de mudança na cabeça do nosso consumidor no comportamento dele em relação à moda que ele está buscando? Olha, não mudou o que ele busca, ele continua buscando, como eu disse, em razão do comportamento dele, o que mudou foi o bolso dele. Então hoje, vamos dizer, eu costumo brincar com o pessoal que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso e hoje ele é sensível a isso. Se a gente acompanhar o preço, muitas vezes não é o fundamental da decisão de compra e hoje, eu acho que não só hoje, mas eu acredito que nos próximos meses o preço vai ser fundamental para a decisão de compra. Você acha que tem espaço para novas grifes no mercado brasileiro? Muito difícil, eu acho, muito difícil. Eu acho que para novas grifes nacionais sim, mas talvez com a abertura e com a facilidade que algumas grifes internacionais encontram de vir para cá, isso pode ocorrer. Mas esse movimento a gente percebe que grandes grupos que vieram para cá também não chegaram aqui e dominaram o mercado como acharam. A gente pode ver isso claramente, alguns grupos fortes, europeus, americanos, enfim, já vieram para cá e já voltaram com a mesma velocidade. Alguns ainda permanecem. Lógico, o mercado brasileiro tem a sua característica. Por mais tupiniquim que eles nos entendam, aqui não é um mercado que eles acham que eles vão chegar e devastar o mercado como um todo. E por mais facilidades que eles possam ter, porque a gente sabe que eles têm muita facilidade. Agora, criar marcas nacionais, eu vejo uma grande dificuldade. Como você enxerga a questão da multicanalidade? Como está a TNG nesse aspecto em função da digitalização, da conectividade, da mobilidade? Como você enxerga a influência da multicanalidade, do comércio eletrônico num negócio como o seu? Eu acredito que isso, aliado a uma logística, vai ser, vamos dizer, o diferencial, eu digo, vai ser o grande fator de estar vivo ou estar morto. Principalmente a logística. A logística hoje vai nos levar a, a logística, quando eu digo, a inteligência de compra, a inteligência de reposição. Aí sim, depois você vai para o ponto de venda, melhorar a experiência de compra. Quantos centros de distribuição você tem? Eu tenho dois centros de distribuição. Dois centros de distribuição? Um aqui e um em Mato Grosso. E, Ivan, sua rede está espalhada em quantos estados? Então, no Brasil todo, eu acho que eu devo atingir hoje quase que 95% de todos os estados, não só com loja própria, mas também com lojas multimarcas, que são pequenas lojas que revendem o nosso produto. Com a marca de você? Com a marca TNG, autorizada por nós. Muito bom, Tito, muito sucesso e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado.